sênior daqui da origem Rio e o tema da aula de hoje vão ser práticas, práticas comuns em centros de reprodução assistida de alta performance. Eu vou dar uns cinco minutinhos agora para o pessoal ir entrando, tá? E aí a gente já começa, tá bom? Na reunião. Se não tiverem me ouvindo, se tiverem me ouvindo com dificuldade, vocês também me falam, tá bom? Tchau. Boa tarde a todos. Tamara, tá me ouvindo? Oi, doutor Marcos. Tudo bom, Beto? Tudo bem? Doutora Bia, você tá falando alguma coisa? Não tô conseguindo te ouvir. Oi, tá escutando? Agora eu tô te ouvindo, Tamara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, Tamara. Oi, doutora. Eu vejo que você tá falando, mas eu não tô conseguindo te ouvir. Você me ouve? Te ouço, direitinho. Tá, eu vou tentar ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou pedir a ajuda da Fernanda. E aí, eu vou tentar ver o que tá acontecendo aqui. Tchau. 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 sim, doutora. Ah, tá ótimo. Então tá, beleza, então. Então, vou começar, então, a apresentação, tá, gente? Vou colocar aqui na tela inteira de novo. Doutor Marcos, aí, acho que tá, né? Então, vamos começar a apresentação da Tamara. Doutor Marcelo tem uma reunião agora, meio-dia, falou que não ia conseguir entrar hoje e a Tamara vai apresentar sobre um artigo público na Fertility sobre práticas em centros de alta performance. Tamara, a palavra é toda sua. Tá bom. Gente, obrigada aí pela oportunidade. Então, como eu disse, eu sou a Tamara, eu sou embriologista sênior daqui da clínica Origem Rio. Eu trouxe, então, como tema, práticas comuns em centros de reprodução assistida de alta performance. E eu baseei essa apresentação nessa, nesse, nesse artigo que saiu no início desse ano, na Fertility Sterility, né? Que eles reuniram práticas comuns em centros de alta performance dos Estados Unidos nos últimos dez anos. E o objetivo desse artigo, então, foi descrever essas principais práticas comuns a esses centros de alta performance. Eles analisaram as respostas dos tópicos, dos questionários de 13 serviços de FIV que foram selecionados. Mais tarde, eu vou descrever pra vocês como que eles selecionaram esses centros de FIV, né? Baseado em pais parâmetros. E aí, eles discutiram, né? Essas principais práticas, tanto clínicas quanto laboratoriais, demonstrando as suas principais similaridades e diferenças. Esse trabalho, ele é um update de um trabalho de dez anos atrás. eles, né? Eles sentiram a necessidade de atualizar esse, 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 esse artigo, né? De dez anos atrás, eles focavam muito, né? Dos centros de alta performance, os melhores centros, eles focavam muito na investigação do endométrio, na investigação da reserva ovariana, a utilização do FSH com suplementação de LH na parte da estimulação, ICSI, nos casos selecionados. Naquela época, dez anos atrás, falava-se muito do cultivo embrionário em grupo e também a transferência esse estágio de blastocisto guiado por ultrassom. E, nesse update, muitas dessas, dessas práticas, desses tópicos foram mantidos, né? Mas, houve, né? Com certeza, muita, muita coisa nova, muita tecnologia surgindo. Só nesse, só no, no, agora, de dez anos pra cá, foram 79 novos updates de guidelines, de opiniões de comitê em reprodução humana assistida e o principal foco que eles observaram dos principais centros seria o resultado do nascimento de um bebê único, focado nisso. Então, essas tecnologias em FIV, elas focaram muito na seleção embrionária, seja por uma tecnologia de time-lapse, seja pela, pelo próprio desenvolvimento do PGTA e também do PGT não invasivo e etc. Pra gente poder selecionar o melhor embrião, pra gente poder transferir esse embrião e a paciente não só atingir a gravidez, mas também atingir o nascimento de um bebê único, né? Da melhor, da forma mais rápida possível e também dessa forma saudável, né? Evitando a gravidez de gemelar. Como métodos, como critérios de seleção, eles escolheram a base de dados do SART, que é a Sociedade Americana de Tecnologia em Reprodução, foram membros do SART que foram selecionados, né? Como critério de inclusão, o centro deveria fazer, no mínimo, 100 ciclos por ano de expulsão ou ocitária, excluindo ciclos de preservação da fertilidade. Isso pra que o centro tenha um certo volume de ciclos ano, né? E os programas que foram ditos como os de alta performance foram os que apresentaram as taxas cumulativas de nascidos vivos mais altas com gestação única em mulheres com 37 anos ou menos, nos anos de 2016 e 2017. E eles estipularam essa idade de até 37 anos pra que você não consiga punir centros de reprodução assistida que tenha muito alvo pacientes mais velhas. Então, esses centros, eles vão, fatalmente, vão ter taxas de gravidez mais baixas por conta da idade das pacientes, porém, eles analisaram as pacientes com 37 anos ou menos pra não ter esse tipo de viés de idade por conta da qualidade dos oócitos. E aí foi realizado um questionário eletrônico que tem um acesso, foi dado pro diretor clínico de cada clínica, né? Com uma sessão clínica e uma sessão de laboratório. E eles responderam, né? Essas 13 clínicas responderam totalmente a esse questionário. E esses resultados, todos esses questionamentos tópicos e as questões de questionário, então, vão ser discutidos nos próximos slides. Então, nessa tabela 1 aqui, ele mostra, então, os resultados dessas 13 clínicas que são ditas de alta performance em comparação com os demais centros de reprodução membros do SART, né? Então, a gente percebe que em mulheres com menos de 35 anos, a taxa de nascidos de gravidez, de nascidos vindo de cumulativo, né? Por função ovariana foi de 59% no ano de 2016 e 47% nas pacientes de 35, 37 anos, versus 45 e 34%, isso no ano de 2016. Em 2017, nós tivemos uma taxa de nascimento de 61% de pacientes abaixo de 35 e 50%, de entre 35 e 37, versus 48 e 36% dos demais programas. Dicando que esses centros, de fato, são centros que têm taxas superiores de gestação, né? A gente percebe também que eles focam na transferência de embrião único. A gente vê que mais de 70%, já em 2016, 78% das pacientes abaixo de 35 anos já transferiam embriões, somente um embrião, né? Já na primeira transferência, 71% das pacientes entre 35 e 37 anos, versus o restante dos programas, 56 e 46%, e esse número aumentou ainda mais em 2017, 85% das pacientes abaixo de 35 anos transferindo um único embrião, e 74% entre 35 e 37 anos. Mas a gente consegue perceber que esse movimento da transferência de um embrião único foi geral, não foi somente das 13 clínicas de alta performance, mas esse número aumentou também nos demais programas. Então, esse movimento de se transferir, de se selecionar um embrião único, ele vem de todas as clínicas de uma forma geral. Nessa segunda tabela aqui, ele lista os principais profissionais que atuam nessas clínicas de reprodução de alta performance. Então, eles têm, todos os programas têm os seus médicos, os médicos de suporte, que eles chamam de Advanced Practice Providers, são médicos que realizam visitas de primeira vez, consultas de retorno, ultrassom, inseminação intrauterina, então, ai, perdão, que passou. 7 das 13 clínicas possuem esses profissionais, todas as clínicas possuem o seu corpo de enfermagem, embriologista, diretor de laboratório no local, 11 das 13 clínicas possuem, o seu time de embriologistas, todas as clínicas possuem também. Interessante ver que 12 das 13 clínicas possuem um time de andrologistas, então, profissionais de laboratório, que lidam somente com a parte seminal. 12 das 13 clínicas também possuem a sua equipe de financeiro, e metade delas possuem a sua equipe de psicólogos com suporte psicológico. E foi perguntado para essas clínicas também o que seria o diferencial delas, porque a clínica delas se faz tão incrível, e a resposta padrão delas foi que, crítico, comunicação da equipe, encontros semanais, também falaram muito de trabalho em equipe, e uma equipe de laboratório de excelência, como grandes diferenciais dos centros de reprodução assistida de alta performance. Foi perguntado para essas clínicas se elas possuíam certas restrições para o início dos ciclos de punção homocetária autóloga. E daí, 10 clínicas das 13 falaram que elas possuíam restrição de idade, dando uma média limite de mais ou menos 45 anos. Além delas, além disso, também elas possuem restrição de índice de massa corporal. 12 das 13 clínicas, elas restringem, fazem essa restrição de índice de massa corporal, e 3 delas, 3 das 13, fazem restrição pela reserva ovariana, com cutoff do FSH de 12 a 25 miliunidades por ml. Com relação aos exames pré-ciclo, 8 de 13 clínicas realizam a investigação da qualidade uterina, e elas também fazem aquela simulação da transferência embrionária para ver o caminho que o cateter vai passar, que ele chamou de MOC e a embriotransfer, antes mesmo do ciclo começar. Com relação à suplementação, muitas delas indicam a utilização da coenzima Q10, estimulam a realização, fazer acupuntura, os pacientes fazerem acupuntura, e desencorajam a utilização de metformina, aspirina e testosterona. Com relação à estimulação ovariana, foi interessante que a maioria utiliza pílula anticoncepcional em alguns inícios de estímulo, e todas elas relataram utilizar combinação de FSH com LH, embora elas variam de como que essa medicação vai ser utilizada, tanto de paciente, de uma paciente para outra paciente, também a variação nos protocolos entre as clínicas. Mas todas elas relataram usar o FSH e o LH como suplementação em conjunto. Com relação à progesterona, a aferição da progesterona cérica, a grande maioria faz durante a estimulação ovariana, os dias que essa progesterona é coletada, que foi variado, somente três clínicas das 13 clínicas fazem a aferição da progesterona no dia do trigger para ver se há mudança de conduta, se essa paciente vai seguir uma transferência embrionária fresca ou se vai mudar a conduta para frisol. E com relação à transferência de embriões, três das 13 clínicas fazem somente transferência de embriões descongelados. Todas elas relataram uma espessura endometrial mínima, variando de 6 a 8 milímetros. Elas utilizam a progesterona intramuscular em ciclos de embriões descongelados. E outro ponto interessante é que raramente é realizado teste de receptividade endometrial. Algumas delas fazem somente em casos de falha de implantação recorrente. E todas as clínicas fazem a transferência guiada por ultrassom. Com relação ao PGTA, o PGTA é indicado, aliás, 12 das 13 clínicas vão recomendar o PGTA para as pacientes de 38 anos ou mais, porém, algumas clínicas, duas delas, recomendam para pacientes abaixo de 35 anos e seis das 13 clínicas de pacientes entre 35 e 37 anos, focando somente na idade. A maioria das clínicas não considera baixa reserva como um fator de indicação para o PGTA. E com relação à técnica de ICSI, oito das 13 clínicas fazem, quando a paciente tem indicação de PGTA, elas fazem somente a técnica de ICSI, não fazem a fertilização in vitro convencional. As principais vantagens do PGTA, segundo as clínicas, a maioria das respostas foi que o PGTA faz com que tenha menor taxa de perda de aborto, você aumenta a taxa da transferência de embrião único, e o casal leva menor tempo para se atingir a gravidez. E as principais desmontagens seriam o custo aumentado, a incerteza como lidar com o resultado de embriões mosaicos, e também preocupações relacionadas se as células do trofectoderma representariam o embrião de fato, representariam o embrião como um todo, a gente sabe que tem essa discussão na literatura, alguns times dizem que sim, que o trofectoderma representa bem o embrião, outros times, eles defendem que o embrião pode destrezar algumas células defeituosas para o trofectoderma, então seria diferente a população celular e assim por diante. Então, elas relataram como um ponto negativo do PGTA. E foi perguntado também para essas clínicas como elas lidam com o resultado de embriões mosaicos. 9 das 13 clínicas falaram que transfeririam embriões mosaicos em qualquer tipo de resultado. A maioria, 12 das 13 clínicas, transfeririam embriões mosaicos, dependendo do cromossomo envolvido e da percentagem do mosaicismo. E ainda 3 clínicas das 13 transfeririam embriões aneuplóides, inclusive. Com relação à análise seminal, todas as clínicas realizam de rotina a análise seminal antes da FIV, para a investigação do fator masculino. E o interessante também é que nenhuma realiza testes de fragmentação de DNA espermático, espermocultura ou pesquisa de anticorpo ou de espermatozoide. Com relação às técnicas de laboratório, a técnica de ICSI, foi perguntado em quais são os critérios para a realização de ICSI. 4 das 13 clínicas fazem ICSI em todos os casos. 3 clínicas relataram realizar somente em casos de fator masculino. E foi perguntado também quais seriam as outras indicações para ICSI. Seria semi-crio preservado, infertilidade sem causa aparente e pacientes que vão passar pelo PGTA. Outro ponto também que é um pouco controverso na literatura é o assisted hatching. E aí foi perguntado também para as clínicas quando que elas utilizam. 4 das 13 disseram utilizar somente para biópsia de embrião. As outras indicações que foram ditas foi para embriões descongelados e zona pelúcida espessa. E 9 clínicas realizam na etapa de clivagem. 1 realiza em estágio de mórula e 4 delas já em estágio de blastocisto. Com relação à vitrificação, vitrificação se estabeleceu como a principal técnica de congelamento. Tanto de óvulos quanto de embriões. Todas as clínicas relataram realizar o congelamento de embriões em estágio de blastocisto. A maioria delas realiza o colapso de embriões antes mesmo da vitrificação. E todas elas relataram um período mínimo de recuperação daquele embrião antes de se transferir. E esse período variando entre 2 e 5 horas dependendo de clínica para clínica. Porém, todas elas possuem esse período de recuperação que é super importante para o embrião. Para a gente ver essa expansão, recuperação dele. Com relação a equipamentos e recursos laboratoriais. Essa primeira figura que o artigo trouxe. Falou-se sobre a percentagem dessas 13 clínicas. Quando possuem esses tipos de características. Então, o controle de micro-organismo pela luz UV, 60% das clínicas fazem. A umidificação também. A filtração de compostos orgânicos voláteis. Mais de 80% das clínicas possuem. A filtração do laboratório com filtro EPA. Pressão positiva do laboratório. 100% das clínicas têm. Essa filtração, pressão positiva. O que é super importante. A gente vai ver mais tarde. Eu vou trazer o quanto que é importante. O quanto que afeta, de fato, nos resultados. Esse cuidado com o laboratório. Nessa segunda figura, lista-se também outros equipamentos, como isoletes. Metade dos laboratórios possuem as isoletes. Elas fazem a retirada do plástico, dos insumos. Antes mesmo da utilização, 90%. 100% das clínicas têm estágios de aquecidos no microscópio, cabines de fluxo laminar. A filtração dos gases da incubadora também. E todas as clínicas de alta performance utilizam as incubadoras do tipo Benstop e Trigaz. Lembrando que essas incubadoras são incubadoras que foram designadas para o cultivo embrionário. Elas possuem as portas individuais. Isso faz com que elas tenham menor perda de temperatura. Então, você otimiza aquele cultivo embrionário. Além do Trigaz, da baixa pressão de oxigênio. Otimizar também o cultivo embrionário faz com que você tenha um ambiente mais fisiológico. Então, você melhora o desenvolvimento. Você melhora a formação de glasticista como um todo. Duas clínicas utilizam o time-lapse. E somente uma delas utiliza o algoritmo morfocinética para a seleção embrionária. Foi perguntado também sobre os meios de cultivo, estratégias de cultivo. E, de fato, não houve consenso que é esperado. Isso, os meios de cultivo, eles estão superdesenvolvidos. E acho que cada laboratório está fazendo sua estratégia de cultivo da melhor maneira que é possível. E o cultivo embrionário está super bem estabelecido. Com relação aos indicadores de performance, foi perguntado para as clínicas como que elas monitoram os seus resultados. E daí, a grande maioria delas respondeu que monitora a partir da taxa de fertilização, seja em FIV convencional ou em ICSI, a taxa de degeneração pós-ICSI, a qualidade dos embriões no D5 e no D6. A maioria delas não utiliza mais a qualidade dos embriões em estágio de clivagem como um indicador de performance. A taxa também de resultado do PGTA por embriologista, a taxa de sobrevida dos embriões. E também a taxa de gestação por transferência de embrião único, single embryo transfer. Então, fazendo um pequeno resumo dos principais pontos tópicos das clínicas de alta performance, ele salientou que as principais práticas clínicas seriam a utilização do FSH em conjunto com o LH na estimulação ovariana, a progesterona intramuscular em pacientes que vão fazer transferência de embriões descongelados e também a transferência embrionária com o ultrassom. E a utilização da suplementação com o LH e FSH, ela está bem estabelecida na literatura. Relembrando que a literatura fala muito sobre a suplementação do LH individualizada. Esses dois artigos, eles falam bem isso. Pacientes selecionados fazendo a suplementação por LH. Esse artigo aqui, ele é o protocolo da SIM para a transferência embrionária. E esse protocolo, ele sim, corrobora a utilização do ultrassom para a realização da transferência e também incentiva a fazer a MOC Embriotransfer, a simulação da transferência embrionária. Com relação às principais práticas laboratoriais, ele destacou a vitrificação e estágio de blastocisto realizado em todas as clínicas e a qualidade do ar controlado, a pressão positiva, a filtração das partículas de ar e as incubadoras também, bem stop com filtração dos gases, o ambiente em baixa pressão de oxigênio. E isso também, todos esses tópicos também estão descritos na literatura. A vitrificação em si, ela já é um método, como eu havia falado, um método já de rotina para congelamento de amostras, tanto óvulos quanto embriões. E, na verdade, não se tem diferenças com relação à sobrevida se você congelar tanto em estágio de clivagem como em estágio de blastocisto. A grande vantagem de se congelar blastocisto é porque a gente já sabe que aquele embrião atingiu o estágio de blastocisto, comparando-se em embriões de estágio de clivagem. E, com relação à filtragem de ar também, esse artigo aqui da Érica Monte, ele fala muito sobre, foi retirado a filtração do ar com relação aos compostos orgânicos voláteis e viu-se uma queda bem significativa nas taxas de fertilização, desenvolvimento embrionário, a blastocisto, quando você retira essa filtração do ar, sabendo, então, que é extremamente importante os laboratórios terem esse tipo de filtração, esse tipo de controle do ar, filtro EPA e tudo mais. É que esses dois artigos, um deles, inclusive, com a participação da doutora Bia, fala-se, então, da redução do oxigênio, do cultivo embrionário, o quanto que isso traz de vantagem para o desenvolvimento embrionário, esse aqui também é o artigo do Gardner, então, a cultura em baixa tensão de oxigênio sendo extremamente bem estabelecida na literatura. E eu fiz, então, um comparativo, o que aqui na Clínica Origem Rio tem em comum com essas clínicas de alta performance, né? Então, nós fazemos, em diversos casos, a estimulação ovariana com FSH e com LH, a transferência também guiada por ultrassom em todos os casos, né? A vitrificação também em estágio de blastocisto para todos os casos, nós realizamos também, a controle de qualidade do ar, pressão positiva, filtração das partículas de ar, então, assim, de tempo em tempo, de seis em seis meses, a gente está vendo esses filtros de ar do laboratório sempre, tudo direitinho, né? As incubadoras também, temos incubadoras bem de top, ambiente com baixa pressão de oxigênio, nós cultivamos os embriões dessa forma, a gente também está agora instalando, cultivando os embriões na incubadora Gary, que é outra tecnologia, tem também a tecnologia time-lapse, é uma incubadora umidificada também, que na literatura também se fala que o cultivo umidificado, ele otimiza muito o desenvolvimento embrionário, e nós já realizamos também transferência de embrião único na grande maioria dos casos, né? Então, assim, nós temos muitas, muitas similaridades, e é um ponto muito positivo aqui para a nossa clínica, com essas clínicas de alta performance, né? Que foi descrito também nesse artigo, tá? Então, esse foi o recado que eu quis trazer para vocês, esse foi os pontos, eu espero que vocês tenham gostado, então, e muito obrigada, então, pela apresentação, tá? Ótimo, Tamara, parabéns. Tá conseguindo escutar? Oi? Tá conseguindo escutar? Tô, tô sim, tô aqui pelo celular. Tá, Jóia. Dr. Marcos, é um artigo meio de opinião um pouco, né? É. Ele traz o que é feito de forma mais comum por essas clínicas que ele elege como alta performance, mas não necessariamente está provando que essas práticas são as melhores, né? É bom para a gente saber onde que a gente está, e, de fato, aqui a nossa, a política do Dr. Marcelo desde 2016 já caminhou um pouco para isso, para blastocisto, para transferência de embrião único, visando um pouco, principalmente a transferência de embrião único, segurança da gestação, mas é um pouco de opinião, né? Não necessariamente é o correto, digamos assim, né? Com certeza, até o suporte de fase lúter, quando você usa a progesterona injetável ou não, tudo isso, se tem uma ideia, eu li um artigo esses dias, esse artigo é muito interessante. Olha que ele é, Journal Clinic, Investigation de 1984, de Marco Filicore. Ele internava os pacientes e fazia a progesterona em ciclo natural de 15 em 15 minutos, tá? Porque dosava no sangue? É, fechava o cateto e atirando e dosando. Certo. E isso não pode fazer isso hoje mais, né? Sabe quantas vezes varia o nível de progesterona em sangue em 15 minutos? Muito. 40 vezes. Que isso? Caramba. É, então, se a gente está cheio de novos modismos, que a gente vai ter que saber como é que vai lidar com ele. Confiando nos exames, sem saber se o exame é, primeiro de tudo, confiável, né? Exatamente, exatamente. Aí, dessa parte de laboratório, aqui quem vai falar, eu acho que é a Renatinha, né, Renata? Cadê você, Renata? A Renata diz que tá aqui... Eu tô, peraí. É que a gente tava vendo no computador. Aí tá dando eco, peraí. Conseguiu? Ó. Pronto. Peraí. Ah, pronto. Agora parou o eco, né? Peraí que vocês não estão me vendo ainda. Mas a gente tá chovendo direitinho. Tá ouvindo direitinho? Peraí. Estamos. Pronto. Deixa eu tirar minha máscara. Bom, falar do laboratório, você sabe que é difícil resumir como a Tamara resumiu ali, né? Em partículas, em blocos, né? Microorganismos, temperatura. Então, realmente, isso tudo tem que ser controlado. Eu acho que é consenso, né? O que a gente puder fazer... É consenso. É, a gente vai fazer. É consenso. Filtros, né? Isso tudo aí, eu acho que, realmente, não tem dúvida que vai melhorar o resultado. Agora, quando eu entro na parte, você até citou que nenhuma das clínicas faz fragmentação de DNA espermático. Assim, de uma forma meio surpresa. É, pelo que eu entendi, nenhuma faz a fragmentação de rotina, não é, não? Sim. Mas elas fazem em alguns casos selecionados. É, eu entendi que nenhuma fazia, assim, de forma rotineira, né? Entendi que nenhuma fazia de rotina, que pode fazer para algum outro caso. Sim. Mas, como outras técnicas, igual eu ia mencionar, o PGTA, o Assisted Hatching, pelo menos é considerado, ainda é dono. Então, eu não sei quem são os donos dessas clínicas aí, eu garanto que uma dessas aí é do Schoolcraft, que quer vender PGTA, que quer vender PES, entendeu? Então, eu não sei quem são os outros aí, mas, com certeza, tem dono de laboratório aí que patenteou, suplemento que patenteou o PGTA, o exame do laboratório. Então, é, como vocês falaram aí, que é um artigo mais de opinião, né? Sim, é legal, guia a gente para saber os bons resultados, né? Onde a gente tem que ir, mas eu acho que, se a gente quer realmente fazer uma coisa com fundamento científico, a gente tem que buscar os dados dos trabalhos randomizados, né? Duplo-seg, triplo-seg, que seja, né? Para a gente ver o que realmente a gente vai aplicar na nossa rotina, né? Exatamente. Uma coisa de laboratório que me deixou um pouco curiosa, Tamara e Renata, foi a história do plástico. Como, ah, a gente costuma fazer isso de rotina aqui. Então, nem a caneta que a gente usa, a gente deveria usar aquela comum, né? De projetor normal. Existe uma sem, acho que é chileno, a substância, né? Mas... Poliestileno, né? É. Aí, o que a gente faz? A gente deixa, porque as placas são de poliestileno e a caneta também tem um volátil que é supertóxico, que é esse chileno. E aí, o que a gente faz? A gente tira as placas com antecedência, deixa dentro do fluxo laminar ou deixa dentro da incubadora, que é só para isso, para que esse poliestileno, ele perca essa toxicidade, entendeu? Esse resto... Ele volatilize. E volatilize, é. Então, onde a gente deixa, tem o filtro, né, de carvão ativado para absorver esses voláteis para que isso seja o menos tóxico possível, né? Então, eu não sei se todo mundo faz isso, mas a gente já tem aqui como rotina isso. Eu achei superinteressante, não conhecia tanto, né? Eu sei dos voláteis normais, né? Mas eu não sabia que dentro do laboratório tinha que ter esse cuidado aí a mais, achei interessante. São todos os detalhes que fazem a diferença, sabe, doutora? Então, a retirada desse plástico, eu acredito eu, né, que de práticas que eu conheço por aí, nem todos os laboratórios realizam, mas são de... Eu acredito também que de detalhe e detalhezinho que você faz, você faz uma super diferença em todos os resultados. E aqui na clínica a gente também toma esse cuidado de fazer a retirada do plástico também, anterior, e deixar também, volatizar qualquer tipo de resíduo que tiver nesse plástico. A gente viu que o saco de lixo, quando a gente agitava ele assim, a gente fez um teste, não aqui na origem, né? A gente fez um teste com um medidor de voláteis, o negócio ia lá para a estratosfera, com o saco de lixo. Então... O saco de lixo tem que ficar do lado de fora do laboratório. É, não, teoricamente você não podia ter nem nada de plástico dentro do laboratório, nada com cola, impressora, nada disso, nada disso que gerasse esses voláteis. Então, assim, é muito difícil, você manter um laboratório sem voláteis é bem complicado, né? Mas fora isso, você tem que tirar todos os tapéis, né? Tudo, 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 tudo. Teria que ser o mais clínico possível. Sim. A gente ainda está um pouco distante disso daí. Mas o que a gente puder tirar... Assim, eu acho que se a gente conseguir tirar o estoque de dentro do laboratório, assim, a maioria das placas não ficar guardada dentro do laboratório já é uma grande coisa. Sim, com certeza. Ótimo. Assim, de qualquer forma, apesar de ser um artigo de opinião, os números são impressionantes, né? Ele fala de até 70% de nascimento vivo, nem de gestação clínica, é de delivery com transferência de embrião único. Então, assim, é opinião, mas os números são impressionantes, dá vontade de sim. Na verdade, eu queria até fazer um adendo com relação a esses números, porque o que eu reparei, na verdade, e que, inclusive, esse artigo me deixou um pouco em dúvida, foi que eles estabeleceram esse cutoff de 100 casos ano, né? E falaram que as top 13 clínicas seriam essas que tinham o maior resultado de pacientes com até 37 anos. Mas ele não dá o número de pacientes que essas clínicas rodaram, né? Então, se uma paciente que tem um range de uma média de idade de 40 anos e tiveram poucas pacientes com 37 anos, porém, esses casos rodaram bem, ela acabou entrando e, por acaso, no lugar de uma outra clínica, que, por acaso, rodou mal, mas por outros fatores, né? Então, ele não dá esse número. O número de quantos casos foram incluídos na análise. Exatamente, exatamente. Eu fiquei um pouco assim, quando eu olhei o artigo, eu fiquei um pouco assim com relação a isso, né? Com relação aos números, de fato, que eles fizeram, né? Ele dá um número de 687 média de casos incluídos para cada clínica. Como? Ele dá um número de 687 casos por clínica. Todas as clínicas, em 2017, ele dá um número de ciclos afrescos de 687. Sim, sim. E o range dele dá de 200 a 3.000. Acho que assim. E o número médio de ciclo por clínica é 1.472. Sim. Ah, legal. Então, tem um número aí, né? Tem um número, tem. E, assim, a clínica que fez menos é 400 dessas três e a que fez mais é 7.000. Ah, 7.000 é 7.000. Então, é bastante coisa. A maioria ligada a centro acadêmico, cinco. Sim. E outras seis que eram, né? Prática única ou, então, uma organização menor e dois de outros tipos. E a maioria estava com mais de 21 anos de prática. A questão é saber se eram as mesmas dessas top que eles viram de 10 anos atrás e continuam as mesmas ou não. E por que é que eles definiram esse tipo de critério? Porque eles não falam, né? Sim, é. O que eles falam no texto é que o critério que você diz é o critério da idade, 37 anos. Então, o critério para decidir, assim, por que eles usaram esses critérios para avaliar, assim, qualidade? De onde que vem isso? É porque eles pegaram só os dados do SART, de alimentação do SART. Mas daí dizer que isso requer qualidade, para quem trabalha com qualidade, isso é muito discutível. Até por questão de taxa disso. Se você leva só em consideração a performance de taxa de gravidez, isso é absolutamente inadequado, porque, às vezes, você tem clínicas que recebem um perfil de paciente que é de pior prognóstico, não necessariamente a clínica trabalha de maneira pior. Então, é difícil de levar isso em consideração. Exatamente, então. Essa parte, inclusive, eu acho que ficou um pouco confusa, assim, para mim, sabe? Para eu poder ter essa definição, né? Principalmente com relação ao perfil, ao perfil da clínica em si, né? E o número 13 também, de colocarem esses top 13 também, eu também fiquei um pouco na dúvida. Não sei se tem algo que eles falam do motivo, sabe? Mas eu fiquei também um pouco na dúvida. Sim, porque ele escolheu só 13, né? É, exatamente. É, sim. Eu fiquei também... De qualquer forma, algumas coisas que eles fazem, né? Até ele fala que a maioria das clínicas são atreladas a serviços universitários, tem bastante incentivo, uma boa comunicação entre a equipe, tem os encontros semanais, que é uma coisa que a gente está fazendo. Fazendo, então, por mais que seja discutível muitas coisas, acho que algumas coisas a gente aprende, né? Com isso. E desde que a gente começou a fazer o clube de revista semanal e online, que a gente consegue colocar mais gente para participar, eu acho que a gente está discutindo mais e aprendendo mais. É isso aí. É, a adesão tem que ser boa, né? Eu acho que aqui é super importante, a gente aprende bastante aqui, né? No clube de revista e é por aí mesmo, né? Que a gente tem que... Acho que isso é absoluto, acho que todo mundo concorda, né? Que todo mundo aprende junto, todo mundo evolui junto. É isso. Doutor Marques, tem alguma coisa mais para acrescentar? Alguém tem alguma dúvida para a Tamara? Alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Fala, professora, tudo bem? Tudo, Zóia? Vocês já estão usando progesterona intramuscular para preparar todos os pacientes? Acho que todas as clínicas usavam, né? É, todas nos Estados Unidos, né? É. Porque são americanas. Aqui a gente tem usado, às vezes, a subcutânea, porque o muscular, apesar de ser mais barata, ela é muito... Acho muito difícil de administrar, enfim, aquela injeção intramuscular, oleosa. Então, a gente não teve uma experiência boa com as pacientes. Faz a subcutânea de rotina. A gente acaba se baseando nos trabalhos da Helena Labarta e do... Tem do Coroleon também que falam do nível de progesterona, mas é controverso, como o doutor Marques falou, né? Dosar progesterona no sangue pode flutuar bastante. Mas é um pouco o que a gente tem. Então, a gente usa... Tá usando, nesse sentido, mais alguns casos selecionados. Todo mundo, todo mundo... Todo mundo não, né? Não. Porque eu não consigo entender como que essas pacientes toleram tão bem, né? É, intramuscular, a experiência que eu tive, assim, de paciente, foi muito ruim. Então, quando a gente tem que usar, a gente acaba usando subcutânea. Apesar de ser um pouco mais caro. Tá bom. Doutor Marques, mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Perguntar? É que eu acho que essa... Ah, e a progesterona ainda tem outro problema. Vamos lembrar que o receptor de progesterona é intracelular. Então, o que você mede no sangue não necessariamente é porque está na célula. Então, tem trabalhos que mostram, os trabalhos antigos de porquê escolher a via vaginal, que você chega a ser 25, 30 vezes mais intrauterino do que no sangue, né? Dentro da cavidade. Então, nós temos esse outro problema na hora da escolha da progesterona. E controle laboratório cada dia mais. Acaba que a gente já discutiu esses de progesterona, né? De suporte de fase lútea. A gente sempre mantém, de qualquer forma, a via vaginal, por conta do nível uterino. E aí tem algumas hipóteses que o nível cérico seria importante, do ponto de vista até imunológico. Mas a questão é a dosagem, né? Não pode dosar antes de colocar, tem que ser depois. A maioria dos trabalhos tem um limite de horas depois que eles dosam. Então, é controverso nesse sentido. Acaba que a gente usa algumas vezes. E o próprio ERA, né? Que não encontra relação com o nível cérico, né? Os últimos trabalhos do ERA estão acabando com o ERA, né? É claro, ERA. E aí o artigo, ele mesmo deixava para alguns casos muito selecionados. O que eu achei engraçado é ele chegar a oferecer PGTA. Algumas clientes ofereciam PGTA para menos de 35 anos. Exatamente. Também achei interessante. É o que a Renata falou. Alguém deve estar ganhando dinheiro com esse PGTA. Menos de 35. Com PGTA? Aqui no Brasil tem uma clínica de São Paulo que eu faço alguns ultrassombros para elas aqui. E é surreal. Qualquer filho é só com PGTA. É isso. Caramba. E alguns 15 suplementos, né? E 15 suplementos para homem e 15 suplementos para mulher. Mas tem gente ganhando dinheiro com suplementos também. Com suquinho, com suplementos. Tem gente ganhando dinheiro para isso. François, você falou... O que eu achei muito curioso, desculpa te interromper, é o negócio de, pelo que eu entendi, paciente de MC elevado, ele meio que... Ele limitar, né? Limitar. Só que os estudos dizem que você, depois que a paciente emagrece, demora pelo menos um ano para voltar à qualidade do óvulo anterior. E como é que você vai fazer com a paciente que tem 37 anos? Se o problema é a qualidade do óvulo, não adianta você congelar, né? O que é que nós vamos fazer com esses MMC? Eu acho que pode ter um pouco a ver com... Não só com a qualidade do óvulo, mas acho que com segurança do procedimento e da gestação, talvez. É, pode ser também, pode ser também. Acho que... Mas parabéns pela... A qualidade do óvulo não dá para esperar. A idade, às vezes, é muito pior do que o... Qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Idade é... É igual ao almoço, tem validade, né? Outra... Uma coisa que eu fiquei, assim, impressionada é que só seis... Dessas 13 tops, assim, só seis tem psicóloga. Achei pouco, né? Achei muito. Também achei. Mas você sabe, engraçado, eu estava falando com o pessoal da Espanha recente. Quando você fala... O Ivo foi um caso interessante. O Ivo, quando colocou psicóloga, teve diminuição do número de casos. Que as pessoas não aceitam. E quando eu falei que tem nutróloga na clínica, que tem aqueles exames todos... Eu mandei a lista, o pessoal diz assim... Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Mandar uma listinha dessa de suplemento, né, Renatinha? Mas, para mim, está ótimo. Parabéns. Pois é. A Renata voluntariou para apresentar um artigo semana que vem. Opa! A paciente, ela vai ter que emagrecer, fazer PGTA, né? Vai ter que tomar o suplemento. Tem vários, é, dons aí que ela pode fazer, ó. É, acaba que ela desistiu até chegar lá. É, ela vai ter que emagrecer. Primeiro que ela já vai embora. Ela vai procurar... Não, mas em M3 de 40, eu acho que eu concordo. Uma gestação de alto risco, né? Nossa, 40 é muita coisa. Não, mas aí congelaria antes, certo? 40 é muita coisa. Oi? Mas aí você congelaria antes e transferiria depois. Nossa, mas e a qualidade do óvulo? Mas aí foi o que o Marcos falou, que a qualidade do óvulo pode demorar um ano para voltar. Sim, pois é. Mas ela, com o IMC de 40, ela não ia emagrecer tão rápido também, não, né? Ah, josei em pique para ela injetar aí. Não ia dar, não. Por isso que tem que ter o nutrólogo. Tem. Tem que ter o nutrólogo, psicólogo, né? Tem. Mas é isso. Então, semana que vem a Renata, é isso? O quê? É, a Renata falou que estava doida para apresentar, que ela estava com saudade. Você é doido? Você é doido? Apresenta um, Renatinha. A gente gosta dos seus artigos. Apresenta um na semana que vem para nós. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Tá bom, querido. Tá. E aí, acho que na outra semana, a gente faz o Igor ficou de apresentar um highlights aí do Ashley para a gente. Ótimo. Maravilha. Na próxima semana, Renata. Então, Renata, posso... Pode colocar. Eu vou ver o que eu arrumo aqui. Tá bom. Combinado, gente. Obrigada, viu, gente. Obrigada aí pela participação de todos aí, tá? Até semana que vem. Tchau. Beijo. Beijo.